Olha, eu estou muito feliz em hoje poder falar para vocês, mulheres, porque a minha luta toda a vida foi em favor da mulher. Não que eu seja contra o homem, mas é porque eu vi a minha mãe tão sofrida, tão dependente, sabe, tão submissa, que eu vi que era o lado mais frágil, e eu tenho essa mania de estar sempre do lado mais frágil. E eu acho que eu adquiri uma força muito grande, apesar de não ter nem um metro e meio, e apresentar uma fragilidade muito grande, mas eu sou muito forte, sabe? E essa minha força eu sempre demonstro, através de muita simplicidade. E é assim que eu quero, que eu busco as mulheres, trago as mulheres para perto para realizarmos. Eu sempre participei de grupos, como Casa da Amizade, e agora com a Câmara da Mulher Empreendedora. Gosto de estar fazendo tudo aquilo que fortaleça as mulheres. É muito importante. Agora, nós temos que pensar que não é nada contra os homens, não, porque eles foram criados dessa forma e pelas mulheres. Então, nós temos que pensar que os homens, infelizmente, eram vistos assim, eles foram criados assim. Você tem que estar além das mulheres, você tem que ser superior às mulheres, para mostrar que é macho. E, na verdade, não é isso, não é? E é uma luta minha, é assim, a minha luta em favor da mulher é de fortalecer, sim, aquilo que ela traz dentro dela. Sem estar comparando com o homem, não precisamos disso. Nós precisamos só nos fortalecer interiormente, buscar a nossa força, sem posição que vai até deixar a situação muito chata. Nós não precisamos meter medo em ninguém para sermos fortes. Nós somos mulheres e somos mulheres que parimos. Nós colocamos o homem no mundo. Nós somos mulheres fortes. Não tem um ditado que fala que o homem não dava conta de parir? Por aí você vê o tanto que nós somos fortes. E nós queremos, o que eu quero é que as mulheres reconheçam essa força que elas têm dentro delas, independente, sabe, do grau de instrução, de cor, de raça, independente de tamanho, sabe, não precisa de um metro e meio. Isso aí eu garanto para vocês, para ter dentro de si essa força, essa força que não é para denegrir ninguém, não é para diminuir ninguém, mas sim para mostrar que vale a pena viver nesse mundo sendo mulher e carregando a meiguice, o amor, mas a determinação e a força. E é isso que eu convido vocês, que essa amorosidade de vocês possam ser vista como a força que você tem, a sua meiguice, sabe, a sua simplicidade. Não precisa de medir força com ninguém, não. É agir com inteligência. A forma não é tudo. O pensamento, sim. O pensamento, sim. Ele é forte. E é ele que vale. É ele que determina quem somos e o que seremos. E como seremos tratados. Eu orgulho muito de ser mulher em uma época em que nós temos tanta fragilidade. Mas vamos mostrar a nossa força. E eu convido vocês a nos unirmos para mostrarmos amorosamente aquilo que somos. Simplesmente mulheres. Simplesmente mulheres. Obrigado.